igual ou até pior, disputa quente pela liderança e contrato renovado com o Real Madrid. Muito bom dia a você que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Esse sistema de alta pressão que está instalado nas regiões mais centrais do Brasil continua inibindo a formação de nuvens carregadas no centro-oeste, sudeste e sul do Brasil. Então, nenhuma frente fria é capaz de furar esse bloqueio que deve permanecer e trazer essa condição de veranico até o dia 25 de julho, que são temperaturas elevadas por uma época que não era muito esperado. Olha, a única coisa que tem é uma infiltração marítima que traz uma possibilidade de chuva fraca garoa nas primeiras horas do dia, no Rio de Janeiro e também Espírito Santo. Mas, no meio da tarde, o sol deve permanecer, aparecer e assim prevalecer até o final de semana. Nada muito significativo para essa sexta-feira. O que fica mesmo em destaque para hoje é a baixa umidade, que pode ficar em alerta. Parte do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, interior de Minas Gerais, interior de São Paulo, que pode ficar abaixo dos 30%, 20%. Muita atenção para essas regiões. No próximo mapa, observamos que não há alerta de chuva forte nem de temporais em nenhuma das regiões. Então, esse ar seco predomina em todas essas regiões. Então, não há possibilidade de uma chuva para hoje e nem para os próximos dias. As temperaturas continuam em elevação e segunda-feira promete ser bem quente em todas essas áreas. Em relação às temperaturas hoje, sexta-feira, ainda temperaturas amenas. Mínima de 13 graus aqui em São Paulo, máxima que não passa dos 22. Em Porto Alegre, friozinho. Mínima de 11 graus, máxima de 21. Em Cuiabá, calor, como de praxe. Mínima de 18 e a máxima chega aos 30. Mínima de 18 e a máxima chega aos 30. Mínima de 18 e a máxima chega aos 30. Mínima de 18 e a máxima chega aos 30. Mínima de 18 e a máxima chega aos 30.